Fala aí galera, aqui quem fala é o Max Vlogs então, bora começar esse vídeo Tá gente, mas só que eu tô muito preocupado com o meu furão Sério, gente, ele tá tremendo Eu acordei ele agora, tá, mas só que ele tá tremendo Não sei se vocês vão ver na câmera aqui, ó Tá vendo ele tremendo? Tadinho, tadinho E ele também tá comendo o biscoito que eu comi Fala oi pra câmera, vai, pudim Olha, olha ele gente, ele tá tremendo todo Eu sinto dó dele Muita dó Porque é um furão e ele não tem Ele não tem, sei lá Eu acho que ele tá com frio porque tá muito frio aqui em casa Então, é, bora ver o que ele vai fazer Oi, oi Cosquinha, cosquinha Cosquinha, cosquinha, cosquinha Cosquinha Tá, eu vou, gente, pegar uma ração pra ver se ele come Porque se ele não comer ração Eu vou ter que levar ele pro veterinário, então Aqui, eu vou pegar a ração aqui dele Olha o que ele faz com a ração, gente Ele não gosta de comer essa ração Só gosta de comer papinha Tá, vou pegar essa ração pra ele Ó Gente, ele não come Eu já tentei dar comida pra ele Ali Ah não, agora você come, né, safado Agora você come, né, safado Vou bater em você aqui, ó Ah não Gente, eu juro pra vocês Ele não tava comendo naquela hora Eu juro Eu juro Ele não tava comendo Que daiva Vou pegar Gente, o vídeo também foi sobre celular Que eu ganhei um celular novo Que eu tô editando esse vídeo Com esse celular É E gente, pra limbar pra vocês Vocês devem tá percebendo Que o som desse vídeo Tá saindo meio estranho Tá saindo meio negócio Porque a minha câmera que eu tô gravando nesse vídeo Ela não pega som direito Tô narrando o que que aconteceu Aqui, gente Com que esse celular é bonito Vou botar ele aqui Ai Tá me mordendo Meu furão tá me mordendo Oi Oi Tá comendo o que aí embaixo? Hein? Deixa eu tirar você daí Cadê ele? Sumiu Gente, pra eu mostrar pra vocês Que eu acho que ele Tá com muito frio Deixa eu tirar só esse negócio aqui Eu acho que ele tá com muito frio Porque Olha como que tá lá fora Pera Deixa eu destrancar essa porta Aqui E aqui Gente, tá muito frio lá fora Sério Tá muito frio Parece que tava fazendo uns Dois graus Dois graus Quatro Ali O céu tá todo nublado Ai Que frio Gente, também eu mudei de casa Também Aquela casa ali Que acabou de aparecer É a casa que Eu morava ali Vou focar aqui Ali Eu morava ali Ali Onde que vocês tão vendo? Tá Agora vamos voltar pra lá dentro Ok Vou entrar Fecha aqui Ai meu Deus O furão tá aqui Tira esse furão daqui Sai Sai Tu tá louco Vai pro chão Vai Vai pro chão Deixa eu que eu fecho a porta Não Vai Pro chão Olha gente Eu fico se debatendo todo Aqui Vou pegar aqui E fechar Pronto Agora Vai Pro chão Ali gente Olha como que ele tá no meu braço Ali Ele é um bicho Parece que é um macaco Sei lá O que que ele é Ali Tá olhando pra câmera Oi gente Olha ali o furão Vou botar ele aqui Porque é muito melhor Porque ele tá Se mexendo todo Não Para de comer meu biscoito Biscoito não Ah o meu furão tá aqui Gente eu tô narrando o furão Tá querendo entrar aqui comigo Deixa eu abrir a porta pra ele Entra furão Entra 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 Já, ele já tá até aqui comigo Já tá até me mordendo Tá, gente, mas O objetivo desse vídeo É ver se esse celular funciona Gente, eu vou pegar o carregador Do Google Home Pra, é, pra eu Poder Carregar ele, porque Quem não sabe, isso daqui é um Google Home Que tudo que você perguntar pra ele Ele vai responder, é que nem um Google Assistente O Google Assistente numa caixa Tá, hein E esse carregador é turbo, então é muito melhor Então eu vou pegar aqui Carregar Vai, enfia o carregador Enfia o carregador, meu Deus, ele tá voando aqui Ó, gente, eu vou bater a cabeça dele Na câmera, ó, escuta o barulho Tá, gente Gente, vocês não escutaram nada não, né Oi Meu Deus, olha onde que ele tá no cano Ele tá no cano Esse furão tá no cano Espirrei Esse furão passou doença Passou a coronavírus Porque, gente, ontem Eu estava com ele na mão Eu acordei ele Quando eu cheguei da escola E ele foi lá, sabe o que ele fez? Espirrou na minha boca Espirrou na minha boca Quando eu tava cantando canção pra ele dormir Ele espirrou E eu tô coronavírus agora De furão Furonavírus Furonovírus Meu Deus, sai daí Agora vamos ver quanto tá o celular por cento Um ainda Mas só que ele é turbo Então, gente, eu aguardo pra vocês Quando o celular carregar Eu volto Meu Deus Pera aí, gente Olha onde que o bicho entra O bicho tá entrando aqui Ah, não Vai embora, então Sai daí Sai daí Sai, sai, sai Tá, gente Ele tá muito agitado Então, eu vou pegar ração pra ele Porque ração, pelo menos É, não deixa ele ficar agitado Aqui, eu vou pegar o copo de ração Ah, ele tá me mordendo Ele tá me mordendo Gente, ele tá me mordendo na ração, né Porque ele não tá me mordendo na vida real Na câmera Meu Deus Olha onde que ele tá se enfiando, gente Olha isso Que bicho estranho Vou chutar ele Tá Agora eu vou É, gente Eu iria botar papinha pra ele Mas só que No começo do vídeo Ele não gosta de papinha Eu disse que ele gosta Mas só que Ele odeia Eu já testei, gente Quando eu fui dar o corte Então Vou abrir aqui Abrir Aqui Vou pegar o pote dele E vamos ver Como ele tá Oi 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 Estranho Esse bicho, gente Não é um rato Eu já falei isso várias vezes Mas só que ele não é Não pense que ele é um rato Ele não é Ele não parece um rato Não parece Aqui, ó Se ele fosse um rato Ele estaria fugindo de mim agora Nesse momento Então ele não é um rato Não é um rato Ali Ele não foge de mim Não, apesar que ele tá fugindo Porque ele é um bicho estranho Tá entrando aqui Pega ele aqui Não vai entrar no quarto, não Oi Gente, o vídeo tá muito longo É porque tá longo Porque eu não tenho nada pra fazer aqui em casa Porque se eu saísse Tá muito frio Então eu não posso sair E eu não posso brincar com furão lá fora Então eu tô brincando aqui Esse vídeo é meio Vídeo em casa Não é arte Não é jogos, não Oi Vai morder Vai morder Ele vai morder Socorro Socorro, gente Socorro Não me morder Não me morder Não me morder Sujeito No chão No chão com a câmera Gente, ele tá roendo ali Um banheiro Ele tá roendo o negócio ali Gente, se vocês gostaram do vídeo com a narração Então, deixa um comentário E se vocês não gostar Vai pro chão aí Vai pro chão Vai pro chão Corre Corre, então Corre, então Quer morder? Corre Tá, agora, gente Eu tô demorando muito pra fazer o que eu queria É porque ele tá me dando trabalho Porque eu tô sozinho aqui com ele Eu tô sozinho com o meu furão Então, eu não sei como que eu cuido de um furão Então, é difícil Aqui, eu vou botar ele aí Ele já entrou aí dentro Porque ele quer ração Então, vamos pegar aqui Vamos pegar um pedaço de ração Esse pedaço já tá bom Pedaço não Um pedação Aqui, eu vou botar ração Aqui, eu vou dar ração Pra ele E para de tentar comer a luva Repito Para de tentar comer a luva Para No vídeo você não queria, né? Agora você quer, né? Agora você quer ração Come aí Aqui, eu vou pegar ração Vou botar ali Aqui Gente, já percebeu que sempre quando eu vou falar alguma coisa Eu falo assim, ó Tá? Sei lá o que eu faço com a boca Nossa, tá caindo muita ração da pia Aqui, bota aqui Fecha ação e oi Oi Não Ele caiu Volta aqui Tu se machucou, safado Você se machucou Não, não, não Volta aqui Você vai vir aqui Para de tentar comer a luva de novo Vem, agora vem no meu colo Dá oi para a câmera Agora Oi Oi câmera Tá, gente Voltei aqui Porque já passou Duas horas Que eu estou aqui com ele Então Mas eu O desafio do vídeo É cinco horas Sozinho Em casa com o meu furão E já passou Três horas Antes era uma hora Agora passou duas Agora só falta mais duas horas Não, falta mais três Ai, vem morder Vem morder Ai, caiu no meu té Caiu no meu chinelo Caiu 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 no meu chinelo Hihihi Tá correndo Oi Oi, gente Oi Ai, me mordeu Meu dedo Ele me mordeu Ai, eu vou te morder também Eu vou te morder Cadê ele Cadê ele Cadê ele Meu Deus Olha onde que ele tá, gente Olha onde que ele tá Cadê ele Ali, ó Tá tentando Entrar no quarto Que eu tô editando Esse vídeo agora Gente, pra vocês Eu tô No passado Mas só que aí Vocês estão vendo o futuro Tipo Eu estava no passado Gravando esse vídeo Mas só que agora Eu tô editando Nesse futuro Que eu apareci no vídeo No passado E aí, tá tentando se coçar Gente, eu tô muito preocupado Com o furão Que ele se coça muito Eu não sei o que eu faço Ele só se coça E não tem cura Ali, ó Vou expulsar de novo Oh, sai do meu filho Sai do meu computador Tá louco Tá louco Sai daí Bicho louco Bicho louco Ele quer entrar no quarto Eu vou abrir a porta pra ele Não, não vou não Aqui ele Olha 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 Esse furão É muito lindo Tá, vou botar ele aqui, ó Na casinha dele E pronto Botei Vou fechar aqui Tchau Bicho chato Bicho trabalhoso Fecha Fecha aqui também Fecha Fecha Oito por cento Oito por cento Oito Oito por cento Já dá pra gente mexer nele Então eu vou ligar pra ele Vou ligar pra ele Vou ligar pra ele E liga E liga Vai liga Celular Celular estranho Celular estranho Vai, ligou Gente, eu recomendo muito esse celular Que ele Ele é muito bom Ele é muito rápido Ele é do Samsung É o J7 Refine Galaxy Galaxy J7 Refine Vou botar a senha aqui Foi Agora eu vou ir na Google Play Pra eu abaixar o editor de vídeo Pra eu editar esse vídeo Que eu já estou editando Com esse negócio Que eu já abaixei Gente, é muito difícil Pra vocês entenderem isso Porque Ó Eu tô gravando o vídeo Em um dia E eu tô editando ele Com o aplicativo Que eu abaixei nesse dia Entendeu agora? Tá, então Vamo vir aqui Vou tirar desse modo noturno Porque Pra vocês Tá tudo normal Porque eu botei a câmera No Negócio de ficar azul Mas só que O celular Tá com Todo amarelo Então eu vou botar aqui O filtro azul Pronto Ficou melhor Foca na câmera Olha esse jogo de carro, gente Depois eu vou gravar Com esse jogo, hein Eu vou gravar esse jogo Mas só que eu acho Que ele não é De correr com o carro Tá, agora Bora pro assunto Tô me distraindo muito Vai Clica aqui E o nome do editor É Vi Cote É Viva Cote Eu acho que é isso Vi É muito difícil escrever Com a câmera na mão Então Eu vou botar Viva Cote Mas só que não é Viva Video Vou botar Viva Cote Que é esse Edito aí Vou clicar em instalar E já está instalando Também tem vários editores Pra você fazer Os vídeos de vocês Mas só que eu recomendo Muito Viva Cote Porque ele Ele Consegue botar Efeito Que vocês estão vendo agora Tipo Esse efeito Aqui, ó Também ele consegue Botar, gente O seu vídeo Em 4K Se o seu celular Tem espaço Bote isso É recomendável Demais Então É por isso Que eu liguei Esse celular Porque Ele é um celular De negócio Que ele tem vários Gigabytes Então Eu posso editar Meus vídeos de boa Que eu não vou Encher O meu celular De negócio Eu também posso Gravar vídeo com ele Porque Ele Ele tem muito espaço E eu não vou instalar Nenhum jogo com ele Então É fácil Gravar vídeo com ele Gente Eu vou mostrar um negócio Aqui pro YouTube Pra vocês Que olha isso Eu vou ver Se meu canal Está no YouTube Porque Porque O meu canal Não vai Estar no YouTube Agora Porque esse é o Primeiro vídeo Primeiro vídeo De verdade Aquele só Foi a introdução Tá Eu vou colocar Max Art Mas isso aqui Não vai aparecer Então eu vou botar Max Vlog Porque Max Vlog Eu vou mostrar o vlog Eu vou mostrar no furão E eu sei E eu sei que Pelo menos Esse vídeo Vai ter Cinco vezes Eleições Por causa Que eu botei O título Então O canal Não vai ser Mais de arte Que também É muito difícil Correr atrás Desse negócio Mas só que Vai ter Arte Mas só que Eu vou Fazer o canal De vlog Que é esse Tem vários Canal Com o nome Max Art Então Eu vou botar Max Vlog Que vai ser Mais fácil Gente Também Esse celular Aqui Eu também Recomendo muito Ele Porque O microfone Dele É muito bom Tipo Sabe aqueles Microfones Que os youtubers Botam a boca Assim Fica que nem Aqueles Vídeos Lua Gameplay Se você Se você Tiver Problema Com a audição Abaixa o som Do vídeo Porque Você vai ver E aí Galerinha O que Que tá ficando Aqui É o Logo Influence E hoje Vou gravar Mais um vídeo Aqui De Minecraft Tá lagando Um pouco Porque eu tô Renderizando Tá Vocês viram Com o que É câmera Pronto Vamos ver Se o negócio Já baixou Porque eu tô Esperando aqui Há muito Tempo Vamos ver Vamos ver Viva Cut Instalando Quanto tá Por cento 99 Não 99 Não 79 Não A câmera Não tá focando Então eu não sei Quanto tá por cento Eu sei quanto tá por cento Mas só que Eu fingi que eu não sei Porque vocês também Não sabem comigo Olha quanto é feito Essa câmera Esse aplicativo Tem Tem vários negócios Que é agora Que eu tô editando Com esses efeitos Tá Instalando Instalando 99 Agora Ah não 99 Ainda não Tá demorando Enquanto isso Gente Mas só que Esse celular É bom Mas só que não Quanto esse Que eu Comprei faz Dois meses Atrás Que ele é Grande Também é rápido É da Motorola E tem mais gigabyte E ele também Tem internet Virtual Ah eu tô Parecendo um velho Falando que é internet Virtual Ele tem Ele tem roteador Esse daí Não tem Porque Eu resetei Eu comprei Da loja Agora Não comprei Da loja Mas só que Ele foi Um ano Atrás E eu E eu Espertinho O que que eu fiz Resetei ele E virou um celular No fim No folha E também Gente Olha o que que eu aprendi a fazer Aquela tela Dividida Que pode Funcionar no celular Ó Zoom Zoom É Não tá funcionando muito não Aqui Olha Tem várias notícias De Fortnite Essas coisas É Eu tô com saudade De gravar vídeo Fortnite Gente Vocês viram o computador Que eu já mostrei ali É Eu ainda Tô Fazendo uns negócios Que eu ainda não sei Mexer nele Mas só que Eu vou fazer vídeo Fortnite Sei Nem que me segure Vou fazer de vários jogos Aí Ainda bem que Não tá aparecendo Minha conta Porque se eu precisasse O que Não 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 Vai aparecer o número Do meu cartão Não 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 Apaga Apaga o número Apaga o número Isso Não foca Não foca Isso Não focou Pronto Agora já tá 99 Agora que tá 99 Agora tá instalando 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 E não para de instalar Vai logo Gente eu aprendi a fazer isso daqui Com a câmera Que isso Sabe aqueles youtubers Que conseguem botar câmera Meio estranho É isso que eu aprendi Não ficou muito legal Mas só que É isso que eu aprendi Aqui Vão vir aqui No aplicativo Vão clicar aí Neste A E pronto Gente Eu vou deixando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo Falou Tchau É Já pode parar né É Já pode parar com a mão né Já pode parar com a mão né Tira essa mão daqui né Tira essa mão daqui Ah Oi furão Então dá um beijo Pra galera Então galera Eu vou deixar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado De mim Que vocês estão me vendo Agora Então Fui Tchau 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 Tchau